O MULU! O MULU! Você é o MULU! Vai! Faz ela até o ataque de presse aí agora. Faz ela até o ataque de presse aí agora. O MULU! Faz ela até o ataque de presse aí agora. Faz ela até o ataque de presse aí agora. Faz ela até o ataque de presse agora, O MULU! Isso! O que a gente tem que fazer o ônibus e explodir o meu corpo o meu corpo todo. Isso! Tudinho! 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 Existe um demônio chamado O MULU! Fala mais alto! O MULU! Fala O MULU! É ele que fala a pessoa de presse. A partir de quando eu estou quebrando a mão. A partir de quando eu estou quebrando. O MULU! A partir de quando eu estou quebrando! Nunca mais só de dela! Nunca mais! Aplausos Aplausos Nunca mais Agora Você tem o que? Câncer O câncer é onde? Me dá uma água Abacendo Aplausos 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 Olha pra mim Posso te falar uma coisa boa? E uma ruim Quem você quer beber? Olha uma boa A boa ruim A ruim também A ruim é que são os tempos de vida A senhora A senhora Não tem Muitos dias de vida Abaixa esse papel ae Abaixa o papel A senhora tem 12 dias de vida O caixão já tá até grande O seu pígado tá forte Agora uma vinha boa A boa é que eu não vi São Paulo pra cá pra passear Aplausos Aplausos Eu vou ser que vocês vão fechando essa pontua Aplausos 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 aonde ninguém pode voltar e faz o que ninguém pode fazer espírito de milagres espírito de operação de maravilhas assim como Jesus falou na vida eu estou profetizando sobre o fígado volta a funcionar volta a funcionar volta a funcionar espírito da morte sonha dela sonha dela colhe esse osso que está quebrado colhe esse osso que está quebrado colo o osso que está quebrado e devolve a esforça na perna 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 assim como Jesus disse a primeira nunca mais saia fruto de ti eu digo ao câncer em nome do Senhor dos Exércitos nunca mais saia fruto de ti câncer em nome do Senhor dos Exércitos no Senhor dos Exércitos nãoia nem terá que nem nada que nem até o o o o Aplausos Cadê o filho dela? Alguém pensa que você comprou se ela tá mais carregada hoje? A gente tá chegando com ela. Carregada. 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 Câncer de fígado. A gente falou que, junto com a Lu, já tinha... Vem, falou. Manda pra mulher agora. Vem. . . . . . . E aí, olhem pra mim Deus te revelou Que hoje seria o dia da sua cura Eu não tenho Ouro de prata Mais do que eu tenho de boa A cura da sua cura 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 Algumas pedras nas cadeiras? Três, não. Quantos anos na cadeira? Três, a gente tá ligado também. Cansa na coluna? Ai! Queria ir lá? Cansa na coluna? Pega esse pano. Aplausos Aplausos Cansa na occhio Seja na seco, acima Aplausos 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 Meu Deus Aplausos 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 Amo Meu Deus Maldição hereditária Maldição hereditária Maldição hereditária A Ângela Ela fez o trabalho E o teu nome é da bolsa Um dia ele Enxergando E acordou certo Foi você meu nome Foi você meu nome Foi você meu nome Eu estou quebrando a promoção hoje A maldição da família A maldição hereditária É em nome de Jesus Eu não tenho ouro em pra Devolte a cinza dele hoje Vamos quebrou Vem para a gente Vem pra juro Venha pra juro Venha para a gente É muito obrigado É muito obrigado É muito obrigado Eu vou dar por todos agora, e quem crê vai ver o seu dedo. Só o seu melhor? Vê as mãos todos. Não, 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 não. E mais nove dias, eu vou dar aqui no local. Vamos lá. 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 Rodrigo Pérez Rodrigo Pérez Rodrigo Pérez Rodrigo Pérez